Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita Perfeita aos olhos do Pai Alguém Igual a você Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou Nunca deixe Nunca deixe Se você nascer Se você nascer Deus sonhou com você Você é uma obra-prima Perfeita Perfeita aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Você é uma obra-prima Perfeita aos olhos do Pai Perfeita aos olhos do Pai